Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo e vamos de Don't Starve, a galera pediu pra mim continuar aqui a série, então vamos lá, é um jogo bem legal e eu vou fazer aqui até eu morrer né, eu não consegui, ou consegui, então vamos lá. Uma coisa que aconteceu, eu joguei aqui uma vez pra gravar e acabei morrendo, ou seja, quando você morre, já era, eu perdi o save, eu tive que fazer um de novo, fui até o dia 2 e agora vamos continuar esse outro arquivo né, a gente tá com praticamente os mesmos itens, o único problema é que o mapa é outro, então foi mal aí que eu morri e não deu. Mas sem problemas, eu tô com uma tocha, no outro não tinha tocha, os itens diferentes é que eu não tenho aquelas, aquele sapo lá e que eu peguei aquela perna de sapo e, ah, olha só, eu ia falar desse item, pronto, esse item a gente já tem, maravilha. Só então ficou as pernas de Han lá, que eu não tenho, deixa eu comer aqui, que eu tinha no outro, o resto tá tudo igual, pelo menos eu acho que é isso, beleza. E aqui está o nosso mapa gigantesco, onde a gente vai explorar, eu encontrei bastante pedra aqui galera, o que vai ser muito bom, porque o próximo item que a gente vai fazer, Tá escuro? Tá noite? Não, tá dia, que estranho. É, é porque eu tô com a tocha na mão né, por isso que tá aparecendo aqui, é, sei lá. O próximo item que eu vou fazer aqui, vai ser a mochila, cadê a mochila? Aqui, só que eu vou precisar fazer uma máquina, essa máquina aqui, máquina de ciência, alguma coisa assim. E, pra isso eu vou precisar de pedra e, de ouro. Eu tenho, tem uma pedra aqui, o problema é que eu acho que eu vou ter que vir pra cá, porque essa pedra ela não dropa ouro né, vamos ver. Pelo que eu me lembro, não dropa ouro. Deixa eu só ter certeza, isso aqui não é ouro, é nitri, o que é nitri? Bem, não sei, então eu vou fazer assim, vamos correr lá. Por quê? Porque eu quero estabelecer a minha base nesse vídeo, e olha o que eu achei aqui, que beleza. Os bífalos, acho que é esse o nome. Eu encontrei só um cara, bem, deve ter dois aqui, porque tem fertilizante aqui. Bem, eu vou jogar isso aqui no chão, vou pegar o fertilizante. Isso eu vou precisar muito cara, porque as plantações, vai depender apenas disso. E vou jogar isso aqui também no chão. Beleza. Eu devia comer alguma coisa. Por que que eu joguei? Por que... Oh, peraí. Porque eu vou voltar aqui pra fazer a nossa base aqui perto deles. Porque com fertilizante a gente vai conseguir manter as plantações produzindo, né. O que é muito bom. E o que que é isso, meu? Eu não sei o que que é isso, eu vou deixar quieto. Parece bem estranho. Deixa eu ver se tá longe. É, tá bem longe. Enquanto isso, olha que legal que eu achei aqui, eu não vou entrar. Se você entrar, você vai pra outro lugar do mapa, né. Só que você perde sanidade, então... Eu não quero... Ah, tem um sapo aqui, cara. Dá pra me matar e recuperar um dos itens. Ah, outro item que eu não estou é esse daqui. Que eu tava no outro vídeo, eu não... Ó, já fiz um. Pronto, tá igual. Agora só falta eu matar uma rã e cozinhar a rã. Vamos indo, então. Ué, parece que tá noite, cara. Tá parecendo que tá noite aqui. Nesse mapa. Nossa, já tô chegando. Um problema. Eu tenho que tomar muito cuidado. Aqui, é isso daqui que eu quero. Vou pegar e vou vazar. Porque vai ficar perigoso ficar aqui. Ah, e aqui. A pedra de ouro que eu preciso. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou coletar o máximo de pedra que eu conseguir. Olha ali o problema. Bicho, não me ataca. Eu não tô te atacando. Deixa eu ver. É pacífico. É, pacífico. É só eu não roubar o ovo que ele não corre atrás de mim. Pelo menos, tomara que seja isso, né? Beleza. Vamos coletar aqui os itens. Sem... Sem briga. Peraí, ele gritou. Cara, não me ataque. Não me... Ah, que droga. É, não vai dar, galera. Não, não, galera. Eu tô de boa. Eu tô muito tranquilo. Eu não tô... Eu não peguei o ovo, cara. Aí, parou de me perseguir. Beleza. Ufa. Esse bicho dá muito dano e como eu tô com essa personagem, eu não... Eu não... Eu tenho pouco dano se eu bater no inimigo, então não vai adiantar muito se eu fizer isso. Bem, vou voltar ali pra nossa base. Eu joguei, eu liberei todos os... Os... Os personagens que dá pra liberar com experiência, né? Faltam só dois pra terminar. Esses dois eu preciso fazer umas quests, alguma coisa assim. Então eu não liberei ainda. Os outros personagens... Todos estão liberados e são bem legais também. Vamos ver. É aqui mesmo. Aproveitar. Já vou coletar isso aqui. Vou coletar o fertilizante. Pelo que eu tô vendo, aqui tem só dois, cara. Eu precisava demais, viu? Isso é ruim. Eu realmente precisava demais. Vamos dar uma volta por aqui pra ver se a gente ia achar mais desses bífalos. Esse nome é engraçado. Cara, esse tamanho de lugar e não tem... Nossa, tá muito escuro. E não tem mais. Bem, eu dei a sorte de achar, então eu vou fazer minha base aqui mesmo. Se eu achar mais alguns, ia ser muito bom. Vamos ver. Opa! Ae, mais um. Beleza. Oh, mais dois. Maravilha. Tem quatro, então, por aqui. Talvez tenha outro. Deixa eu ver. Não, aparentemente é só isso. Tá. O legal ia ser eu fazer a minha base aqui, mas não muito perto, porque... Deixa eu ver. Porque muito perto eu vou ter problema... Uh, maravilha. Olha que beleza. Uma casa de porco. E pedras. Nossa, isso aqui tá muito bom. Cara, o lugar tá perfeito pra mim fazer uma casa. Deixa eu ver. Fazer uma casa não, que eu não posso fazer casa. Deixa eu ver. Tá. Tá bom demais. Deixa eu vir mais pra cá. Eu tô com isso aqui na mão, porque... Ah, lotou aqui. Eu preciso fazer logo a minha mochila. Tá, deixa eu fazer num lugar... Mais pra cá. Deixa eu ver. Aqui tem um terreno diferente. Vamos... Vamos pra cá. Nossa, velho. Acho que eu vou tomar conta desse lugar aqui. Vai ser onde... Eu vou ficar. Tá, vamos lá fazer essa máquina. Vou colocar ela aqui. Eu vou perder sanidade se eu colher isso. É, vou. Tá. Eu consigo fazer uma fogueira. Não consigo. Eu preciso de duas pedras, galera. E tem pedra aqui. Eu vou arriscar. Eu vou aqui pelo caminho. Cara, isso aqui vai ser muito arriscado. Rápido. Rápido. Vai ficar muito escuro. Ah, não acredito. Vai, vai. Rápido. Vai, rápido. Tá, já dá, já dá. Rápido. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Deu tempo. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Ufa, deu tempo. Beleza. Pegando isso aqui e colocar aqui. Beleza. Não devia ter feito isso. Eu tô perdendo sanidade porque eu tô perto desse negócio. Eu não sei se é só quando eu... É, não sei. Deixa eu ficar. Nossa, eu tô com fome. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa base vai ficar boa aqui, viu? Vamos fazer aqui. Sei cozinhar. Cozinha. Esses berries. Dá pra mim... Opa, beleza. Dá pra mim comer as pétalas de... De... Das flores. Pra mim recuperar a vida. Eu acho que é só a vida que recuperar. Beleza. Tô perto aqui da máquina. A máquina tá por aqui. É, tá um pouquinho mais longe. Eu vou fazer tudo aqui. Tem até um porco aqui, uma casa de porco. Vai ser bom que ele ajude a gente. Vamos esperar ficar dia. Essa fogueira é fixa, né? Essa com pedra. Essa daqui, ó. Some. Depois de um tempo. Essa não. Ela fica as pedras. Eu só chegar com algum combustível e... Nossa, eu tenho muita... Vou fazer aqui umas... Umas cenouras aqui. Se eu precisar. Vou fazer a... A black pack aqui. Beleza. Eu não vou fazer tudo. Já vai ficar dia. Vai ficar dia. Então quase. E aí, beleza. Tá. Vamos chegar aqui e vamos fazer então a nossa mochila. Beleza. A gente já equipa. Vamos aproveitar e coletar tudo isso daqui. Eu vou perder muita sanidade. Eu não devia fazer isso. Mas eu quero remover realmente esses itens daqui. Nossa, galera. Pronto. Agora... Eu tô lascado. Ela tá subindo de novo. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra recuperar isso que eu perdi. Acho que não é muita coisa, viu? Vamos fazer um baú. Pra isso, ó. A gente vai... Arrumar, né? As madeiras. Vai processar. Sei lá como é que é. Refinar. É. Essas madeiras aqui. E a gente fez esse item e a gente vai fazer um baú. Peraí. Ah, não. Falta mais um. Isso. Beleza. Acho que dá pra fazer o baú. Isso. Pra gente guardar os nossos itens. Beleza. Maravilha. Fogueira. Tá aqui. Tá tudo bem perto. Tá uma beleza isso aqui. Opa. Já dá até pra gente fazer a nossa primeira fazenda. Isso é legal. Eu vou pegar umas pedras pra fazer essa daqui. Que é mais rápido, né? É. Eu acho que vou fazer exatamente isso. Deixa eu ver se tem. É. Tem aqui. Peraí que eu já volto. Eu tenho espaço? Tenho. Beleza. Beleza. Já tô recuperando a sanidade. Olha um porco. Eu preciso de... É. Encontrar... Carne de monstro, acho. Acho que é isso que dá pra um monstro. Aí. Beleza. Acho que eu já posso fazer uma fazenda. Vou aproveitar que eu tô aqui, né? Vou coletar isso aqui. Tem outro meio deserto aqui. Cara, eu vou coletar tudo isso daqui. Isso daqui eu vou usar. Eu vou gastar bastante lá nas... Nas fazendas. E é legal eu tirar, né? Esses itens aqui e trazer pra perto também. Pra mim repor. Com fertilizante eu posso manter um... Os recursos sempre próximo. Próximo a mim. Tipo, eu retiro... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Deixa eu... Vem pra cá. Aproveitar a cozinha isso aqui. Aí. E comer. Deixa eu guardar isso aqui. Beleza. Vamos fazer então a nossa primeira... Ah, tá. Eu não posso fazer isso aí. Sério, cara. Eu vou precisar de muito ouro. Ah, então eu vou fazer isso daqui. Então. Vamos lá. A nossa fazenda. Beleza. Deixa eu ver se dá pra fazer mais uma. Dá pra fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Isso. Beleza. Aí eu coloco a semente. Isso. Aqui também. Beleza. E vai crescer. Vai demorar um tempinho, mas vai crescer. Vamos aproveitar e fazer... Uma pá. E vamos guardar o que a gente não vai usar. O que a gente não vai usar? Cara, eu acho que a gente vai usar tudo o que tem aqui, viu? Vou guardar isso aqui só. E... O que mais? Acho que só. O resto a gente vai usar. Vamos equipar. Essa pá. Ou melhor, não vamos equipar não. Ah, vamos sim. Vamos trazer pra cá que eu vou mostrar o que ela faz. Deixa eu ver. Eu preciso de graveto. Aqui, aqui tem graveto. Vamos lá. A gente vai tirar a muda do graveto. E levar pra gente. Beleza. Esse daqui também eu vou tirar. O graveto é só eu plantar em outro lugar que ele vai crescer, né? Já alguns outros itens é diferente. Que nem, tipo, aqui a árvore, né? Sobrei isso aqui da árvore. Se eu for tirar, sai um galho. Que eu vou usar. Esse daqui que é importante. Que eu vou usar bastante. Que... Pra fazer as fazendas, né? Que é a muda desse mato aqui. Dessa palha. Sei lá o que que é. Que eu vou usar bastante também. Que eu vou levar lá pra perto. Mas é claro. É melhor eu não fazer isso agora. Porque o vídeo vai ficar meio chato recolhendo isso daqui. E também eu preciso fertilizar isso daqui. Quando eu coloco no chão. Tá. Eu vou procurar algum outro próximo item que a gente pode fazer aqui. Caraca. Aqui tem bastante desse... Uh! Pedra. Pedra. Vou pegar pedra. Isso. Pedra é bom. Ah, já tá ficando noite já. Melhor ouro. Ah não. O ouro não cai desse negócio. Ia ser bom, viu? Ia ser bom a gente encontrar aquelas pedras mais... Bem, vamos levar o que a gente achar, né? Aí. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa legal. Pra cá. É, aparentemente é outro... Nossa, mas tem muito aqui. Tem muito desse... Desse... Desse mato. Tá, vamos voltar aqui que eu vi uma pedra. E aí a gente já pega. Cara, muito bom. Ainda bem. Esse mapa tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Vamos voltar lá. E tipo, eu acho que eu vou fazer um dia... É, quando acabar aqui essa noite, eu... Aí, já cheguei. Nossa, tem até uma estradinha aqui, que beleza. E tipo, eu vou fazer um dia off aqui, só pra recolher os recursos e trazer pra perto de mim. Deixa eu recolher isso aqui. Pra poder, tipo, no próximo vídeo, eu já tá com alguns recursos. Deixa eu mostrar aqui como funciona. Deixa eu mostrar aqui como funciona. Eu pego esse daqui e planto aqui perto. A única diferença dessas... Dessas que eu tô plantando é que eu preciso fertilizar uma vez pra ele crescer. Ó, esse daqui eu não vou precisar. E olha, ele tá diferente desse daqui, ó. Daí eu pego aqui o... Ih, eu não tenho... Cara... Eu não tenho fertilizante. Será que tem um... Um bicho aqui pra mim pegar? O fertilizante? Tem. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tá ficando... Corre, corre, corre. Rápido. Rápido. Rápido, vai ficar tudo escuro. Beleza, vamos fertilizar rapidamente. Aqui, olha só, vai ficar igual esse outro. Aí, ó, ficou, ó. Ih, agora tá escuro, não deve chegar nada. Vamos aqui perto da fogueira. Vou comer aqui esses negócios. Aí. O problema é que a pétala, né, ela vai apodrecer. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com ela. Eu consigo fazer outro desse. Não vai ser muito útil, que eu já tenho um. Vou colocar mais lenha aqui. Deixa eu ver onde tá meu baú. Tá aqui, peraí. Deixa eu pôr o mouse em cima dele. Caraca, eu pus o mouse e ele sumiu. Tá, não, não, não posso. Bem, galera, já tá ficando o dia. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente vai voltar no próximo vídeo com... Com a nossa base aqui bem evoluída. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. Também adicionar o vídeo aos seus favoritos. E também deixar aí o seu comentário. Se você for novo no canal, basta se inscrever pra receber as atualizações. Eu vou ficando por aqui e volto numa próxima com muito mais de Don't Starve. Um grande abraço e até a próxima.